Coronel Marcos Quimpara. Coronel, esse é um momento importante aqui no município de Brasileira, só veio entregar equipamentos, fardamento para as pessoas aqui do batalhão. Isso, primeiro agradecer o empenho da tropa no combate à violência. A polícia militar é a força que está na rua todos os dias, sob sol ou sob chuva, combatendo e também fazer uma parte do que é a nossa missão. A polícia militar é ostensiva, tem que estar fardada na rua, e a gente está fazendo essa distribuição, mas também para agradecer o empenho de todos os policiais militares que têm feito um trabalho excelente no nosso estado. Está acontecendo em todo o estado essa entrega? Isso, a gente está passando em todos os 22 municípios, é claro, alguns eu vou conseguir e outros eu vou enviar, mas também para agradecer, a gente está fazendo em todo o estado. Muito obrigado, Coronel Marcos Quimpara, conversar aqui com o Edmilson, subcomandante do 10º Batalhão, esse é um momento importante para a corporação aqui em Brasileira. Com certeza, já era uma ansiedade da corporação, do batalhão, receber esse material, pelo fato até de estar já nesse período de 5 anos sem receber, mas o empenho do comandante-geral Coronel Quimpara, estamos recebendo a primeira parte do uniforme aqui no batalhão. Muito obrigado, Edmilson, subcomandante do 10º Batalhão de Brasileira. De Brasileira, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigado.